Olá pessoal, eu sou o Mate, você está no Cristocentro e a Copa do Mundo acabou, certo? Certo, mas a Copa do Céu só tá começando. Primeiramente eu queria fazer uma declaração, onde eu, Matheus Pinheiro, prometo que eu vou me dedicar mais ao canal, que eu vou fazer mais vídeos e vou me esforçar cada vez mais no meu trabalho, porque agora eu ganho dinheiro por esses vídeos. A cada visualização que você der, tem uma moedinha no meu cofrinho, que no caso está bem vazio. Imagina comigo assim que no céu tá tendo uma Copa do Mundo, então assim, tá todo mundo do céu jogando bola, o Santos, assim, todo mundo. Tipo assim, um negócio muito... Você é técnico de um desses times e como técnico você sabe que num jogo de futebol a gente tem o goleiro, a defesa, o meio campo ataque, eu até estudei sobre isso. Cada jogador tem a sua devida posição e você precisa convocá-los para fazer parte do seu time. E eu já escolhi a cor do meu time, que no caso vai ser azul. Então, bora lá pra gente torcer pro nosso time. Daí no gol você escala São Pedro, que no caso é o guarda do céu. Se ele é guarda do céu, o que ele vai fazer? Se ele é guarda do céu, imagina o que ele vai fazer no gol. Meu filho, não é um, não é um que vai passar. Na defesa você escala São Expedito, São Miguel Arcanjo e São Jorge. São Expedito que ele era militar. E ele foi convertido, porque certa vez ele tava num deserto. E daí uma, um corvo, um corvo chegou pra ele fazendo uns barulhos meio estranhos. E o que que ele diria? Foi muito ruim isso, cara. E o que que ele queria dizer com isso? Ele tava dizendo crás, crás, crás. Que significava desde pra amanhã, nunca pra agora, sempre pra depois. E ele esmagou o corvo. O que quer dizer? Nada pra depois. Então, meu filho, o negócio que o São Expedito ali é na hora. Bateu, resolveu. São Miguel Arcanjo, que é o tenente do exército do céu. Que foi o que expulsou o Dito Cujo do céu. E por último, você convoca São Jorge. São Jorge também era militar da Capadócia. E ele foi morto por reclamar das perseguições aos cristãos. Então, meu filho, tá o exército inteiro do céu nesse time. Eu não quero ver um que vai tentar fazer gol. E no meio campo do seu time, você escala São Camilo Lelis. São Francisco de Assis e São Pedro Cleber. São Camilo Lelis, ele era enfermo. Ele tinha um tumor no pé. Ele queria se doar inteiramente pra igreja. E ele foi pra Roma. Onde lá, ele começou a viver com os enfermos e cuidar deles. Inteiramente. A sua vida dedicada aos outros. São Francisco de Assis, ele era um jovem muito bem estudado. Ele tinha uma vida boa. E certa vez, quando ele trabalhava lá na quitanda do pai dele, ele dispensou um indigo que veio pedir alimento. E daí, logo depois, ele já percebeu o que ele tinha feito. Ele falou, tipo assim, meu Deus, cara. Olha o que eu fiz. E aí, ele fez um propósito de nunca negar ajuda a ninguém. A partir daí, ele começou a viver com os pobres. Nunca mais. Negou ajuda. São Pedro Kevle, ele era sacerdote na época dos escravos. Então, ele lutava, assim, com os escravos pela abolição da escravidão. Lutava com os negros, sofia pelos negros. E ele chegou a batizar cerca de 400 negros ao cristianismo. No ataque, você vai escalar São Paulo. São Paulo, meu filho. O bagulho com São Paulo é louco. São Paulo, na verdade, ele era um soldado. E o que que acontecia? Eu tô balançando a minha câmera. São Paulo, na verdade, ele era soldado. E o que que ele fazia? Ele lutava contra os cristãos. Certa vez, ele tava com o seu cavalinho, passando, assim, pela cidade de Damasco. Foi quando o que aconteceu? Ele tava com o seu cavalinho. E ele teve um encontro com Jesus. E ele caiu do cavalo. Literalmente. E depois desse encontro com Jesus, ele se tornou cristão. E daí ele começou a ser perseguido. Por aqueles que perseguiam junto com ele. O que é muito doido. E hoje, no Cristo Sinto, a gente vai estar estreando um quadro novo. Super cheio de novidades. E esse quadro novo é o Teleforando. E o que é o Teleforando? Basicamente, eu vou fazer uma ligação misteriosa pra alguém aleatório. E essa pessoa tem que responder uma pergunta. Que eu vou inventar. Acredito que na hora. Amanda. Eu preciso te fazer uma pergunta. Preciso que você me responda. Fala. Olha, é uma super novidade. Eu estou estreando um quadro novo no Cristo Cêntrico. Na verdade, ele está acontecendo neste momento. Então, você está participando. Teleforando. Ah, sim. Eu tenho que dizer isso. E daí, basicamente, como é que chama? Chama Teleforando. Eu vou te fazer uma pergunta. E você tem que me responder. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. E você precisa responder. Tá bom? Sim. Vai. A primeira pergunta. Quanto vale Pi? Não sei. Você tem sorte, Amanda, que essa não é a pergunta. Você tem sorte, não seria passar vergonha. Vai, Amanda. Imagina comigo. Imagina comigo, Amanda. Sabe a Copa do Mundo? Sei. Ela acabou. Sim. E daí, começou uma Copa do Mundo no céu. E daí, está todo mundo no céu jogando bola. E não sei o quê. E daí, você é técnica de um time. Você precisa escalar um seu santo preferido para o seu time. Quem que você escalaria? Padre Pio. Ai. Por que, Padre Pio, Amanda? Você precisa me dar um motivo muito bom. Porque ele tem a força poderosa do Rosário. E daí, eu caricia. E daí, faria você ganhar o jogo? Com certeza. Minha filha, no meu time. O atacante é São Paulo, filhona. Você já perdeu. Coitado. Ai, Amanda. Meu filho, eu demoro um dia aqui para o Padre Pio. Eu tenho tanta raiva de você. Eu tenho que ter uma hora que você me dá raiva de trabalho com o seu Miguel Arcante. O que você me responde? Amanda, seu Miguel Arcante está na defesa do meu time, minha filha. Está na defesa, filhona. Amanda. Eles trabalham praticamente no meu time. Mas, já que a Copa está no céu, né? Então, é tudo novo, né? Mas, agora, me diga você. Quem você convocaria para o seu time? E como que você está cheio de novidade? Eu vou lançar a primeira promoção do canal. O que você precisa fazer? Basicamente, você precisa compartilhar esse vídeo no seu Facebook com a hashtag Copa do Céu. E colocar do lado o seu santo preferido que você convocaria e por que você convocaria. A melhor resposta vai ganhar um DVD. Os jovens libertos da canção nova. O DVD tem pregações do Monsenhor Jonas Habib e do Dunga. São dois DVDs. É um DVD duplo. Então, se você quiser ganhar esse DVD, compartilhe esse vídeo com a hashtag Copa do Céu. Com o seu santo preferido e por que você convocaria ele. A melhor resposta vai receber isso na sua casa. E eu tenho vários prêmios aqui, então vou ter mais promoções. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Porque se tiverem respostas bem interessantes, eu acho que eu darei mais do que isso. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo no Facebook. Curtir, se inscrever no canal, etc. Tudo que vocês já sabem. E até a próxima e tchau!